Olá, você já fez harmonização facial ou pensa em fazer? Especificamente preenchimento labial? É um ponto que te chama atenção no seu rosto? Eu te convido a fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada a respeito desse assunto. Os dentes, os nossos dentes, os da frente principalmente, são o suporte do nosso lábio. Com o passar do tempo, o nosso processo fisiológico de envelhecimento, nós vamos perdendo estrutura, não só de pele, colágeno, a gente perde estrutura óssea também, é normal, fisiológico. Em relação à nossa face, nós temos um achatamento, um encurtamento aqui da dimensão vertical e na largura também, e está diretamente relacionado ao nosso suporte do lábio. Então, muitas vezes, aquele efeito que é o que a gente mais enxerga, pele, lábio, o que está aparecendo. Se a gente tivesse um suporte, muitas vezes, eu não estou falando em todas as vezes, algumas vezes, né? E para isso precisa uma análise criteriosa especializada, associada muitas vezes à harmonização facial. Ao preenchimento, sim, mas aquele suporte que vem de dentro para fora. Eu digo que é uma harmonização de dentro para fora. O preenchimento labial, na verdade, assim como todos os outros procedimentos de face, obviamente que vão deixar ainda mais, trazer ainda mais beleza. Eu concordo, super apoio, gosto. Agora, essa análise um pouco mais interna, mais aprofundada, em relação ao suporte, ao nosso suporte mesmo, que está também sofrendo alterações, é muito interessante ser avaliado. Para que a gente tenha menos formação de rugas, ou que a gente consiga conter um pouco esse processo, né? Então, eu te convido a conhecer um pouco mais profundamente esse assunto. Uma análise mais especializada, a ortodontia, consegue te ajudar. Eu sou a doutora Lisandra, especialista em ortodontia, e podemos falar um pouco mais a respeito desse assunto também. Essa questão do reposicionamento dentário, ela também está relacionada, muitas vezes, a algum reparo que pode ser feito através de lente de contato, através de resinas diretas, que deixam os sorrisos ainda melhores. Mas, muitas vezes, as pessoas têm os seus dentes naturais bonitos, com bons contornos ainda, sem necessidade desses procedimentos. Então, o meu convite aqui é um convite à reflexão, para que a gente analise toda essa estrutura que vai, aos poucos, às vezes, se perdendo ou modificando, e a gente não está tendo esse olhar cuidadoso para esse ponto especificamente. Então, para você que já fez alguma vez o preenchimento labial, ou que nunca fez e pretende fazer, eu te convido a fazer essa análise, essa análise de dentro para fora, para que a gente tenha uma harmonia, uma naturalidade na sua beleza, associando o sorriso, aquele sorriso harmônico, para que o seu lábio possa ser valorizado ainda mais e vice-versa. Uma coisa complementa a outra. Obrigada. Obrigada. Obrigada.